Aqui com o Macaco Branco, um dos compositores do samba da Acadêmicos do Tucuruvi para o Carnaval 2024. Primeira coisa, o que motivou o Macaco a vir aqui a São Paulo e compor esse samba, concorrer esse samba sobre ifá na Tucuruvi? Eu já acompanho o Carnaval de São Paulo há muito tempo, sou admirador nato, da organização, do amor, do carinho, de tudo que tem feito e faz Carnaval de São Paulo. E quando saiu o enredo sobre ifá, eu sou um cara que sou muito apaixonado por ifá, acompanho, leio muito, vejo bastante documentários e sou um apaixonado por ifá. E quando saiu o enredo e eu vi que era Tucuruvi, uma escola que eu tenho um carinho imenso, eu não pensei duas vezes. Juntei meus parceiros e vamos fazer, independente do resultado, vamos fazer. Era uma forma de a gente homenagear ifá do nosso jeito. E graças a Deus a gente conseguiu a vitória, o samba caiu na boca da comunidade, a comunidade gostou, abraçou o samba. E Deus quiser, em 2024, vamos falar de ifá e mostrar o que é ifá, o que é esse ser maravilhoso que move e nos dá caminho e a orácula ficando e vamos embora. Inclusive o concurso foi muito concorrido, grandes sambas, quantidade também acima do que tem sido visto no Carnaval de São Paulo, nessa safra em especial. O que você pode destacar da sua obra? Cara, é muito difícil falar do próprio filho, né? Mas o que você pode destacar dessa obra para o nosso ouvinte? Cara, eu já tinha noção que o samba era muito bom, assim, estava muito feliz na época, porque o nosso filho sempre é bonito. Mas quando a gente viu cair no gosto da comunidade, da galera abraçando o samba, todo mundo cantando, eu falei, caraca, eu acho que pegamos na veia. E foi como você falou, foi uma disputa muito boa, muitos sambas bons, vários compositores maravilhosos fizeram, vieram também homenagear ifá. E eu acho que é destino de Deus, de Orumilá, ifá, nos presenteou a nossa parceria e graças a Deus a gente pôde falar e cantar, no fundo do nosso coração, essa homenagem para ifá.